Ô vizinho, eu já falei pra você parar de jogar lixo na minha lixeira Falou a que deixa o cachorro cagar na minha porta Que seus gatos que passam a noite inteira em cima do meu telhado sem comer O surubão, sem fim, deve ter aprendido com a dona Pelo menos o meu marido não precisa procurar na rua Em casa é bem servido Bem servido? Mas também pra dar conta do capozão desse de puta Ele tem que tomar um azulinho Lave a sua boca pra falar do meu marido Você tá achando que eu sei que é Eu que? Você tá pensando que eu tenho esse vídeo? É um dia que você comprou esse aqui Na esquina ali, tá com descontão Pode comprar O meu acabou, mano Nossa, o meu também